Um avião monomotor caiu em Tabatinga, no interior do Amazonas, depois de tentar pousar durante forte chuva. A repórter Maritana Santos tem mais informações. Olá, Amaral. Olha, o acidente foi por volta das 7 horas da noite de ontem. O avião, prefixo PTT-EE, modelo Caravan, caiu na comunidade indígena Dou Maria Sul 2, que fica localizada próximo à pista de decolagem e pouso do aeroporto de Tabatinga, que estava fechado no momento do acidente devido a fortes chuvas. O avião apresentou um problema ainda não identificado e caiu. A aeronave vinha da Vila Ipiranga e estava a caminho de Tabatinga. Haviam seis passageiros. Algumas vítimas sofreram torções nos pés e outras escoriações. Nenhuma pessoa morreu. As vítimas foram levadas ao hospital do município e passam bem. Uma equipe de investigação de acidentes vai ser encaminhada ao município de Tabatinga para investigar as causas do acidente. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Maritana, pelas informações. A Polícia Civil do Amazonas realizou a prisão de seis pessoas que faziam parte de uma quadrilha especializada em assaltos aqui na capital. Cinco homens e uma mulher faziam parte da quadrilha. Eles foram presos em flagrante depois de assaltar uma distribuidora na cidade nova, zona norte da capital. Com o bando, foram apreendidos um revólver calibre .38 e 10 munições. Eles chegavam com o veículo, dois indivíduos desciam do veículo, abordavam os funcionários da empresa, enquanto outros três iam guiando o veículo. Até um galpão especificamente, creio, na zona leste de Manaus, que até o momento nós não chegamos, mas continuamos na investigação, vamos continuar investigando. O setor de inteligência da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações já investigava a quadrilha há pouco mais de um mês por vários crimes cometidos na cidade. Todos eles relacionados a grandes roubos. No último assalto, os bandidos renderam o motorista e levaram este caminhão. Dentro do veículo, quase uma tonelada e meia de mercadoria entre farinha e feijão. A carga, que pertencia a uma distribuidora da zona norte, foi avaliada em 45 mil reais. Durante a apresentação, o advogado do chefe da quadrilha, Dione Pereira, conhecido como Neguinho, quis esconder o rosto do criminoso com paletó. E isso gerou confusão. Segundo a polícia, Neguinho é dono de uma distribuidora de bebidas na zona leste da cidade. E vai investigar se o local servia como base de despacho dos materiais roubados. Nós temos um da Hightech, ocorrido em 2014, avaliado em 300 mil reais, onde o chefe da quadrilha era o Johnny. Temos esse da RS Transportes, ocorrido no mês de fevereiro, onde o chefe da quadrilha é o Johnny, continua sendo o Johnny. E esse de ontem, onde nós conseguimos pregá-los em flagrante, né, dá só grãos. Dos seis presos, apenas o Eliton Batista, de 22 anos, era foragido do regime semiaberto do Compage. Ele cumpria pena por roubo. O bando foi autuado por roubo majorado e organização criminosa. Todos foram encaminhados à cadeia pública. Hoje é o dia mundial do rim e a prevenção é a maneira mais eficaz para evitar a doença renal crônica. Pelo menos 21 mil brasileiros sofrem anualmente com esse mal. Três vezes por semana, a máquina substitui os rins que já não funcionam mais. Em Manaus, segundo a Suzã, 1.022 pacientes fazem hemodiálise. Antônio é um deles. Quando eu soube que eu ia fazer hemodiálise, foi um choque. Eu me entristeci muito pela situação que eu estava, porque os sintomas são assim... É desastroso para o ser humano. No meu caso, o impacto deu muito vômito, muito soluço. Ele morava em São Gabriel da Cachoeira, distante cerca de 850 quilômetros da capital. Sem tratamento no município, há seis anos, quando descobriu que era doente renal, mudou para Manaus. E conseguir uma vaga não foi nada fácil. Para mim entrar, para fazer hemodiálise aqui em Manaus, teve que falecer uma paciente, a dona Geralda, para mim entrar no lugar dela. Porque geralmente, nas clínicas que fazem hemodiálise aqui dentro do estado da Amazônia, não tem vaga disponível. Obesos, idosos, quem tem histórico familiar da doença, hipertensos e diabéticos, fazem parte do grupo de risco. E foi justamente o diabetes que há um ano deixou Lucilene cega e com os rins sem funcionar. Desmaios, enjoo, a falta da urina, foi quando o médico me indicou para me procurar urgência para fazer hemodiálise. E graças a Deus, abaixo de Deus eu consegui. Os rins controlam a quantidade de sal e água no corpo, filtram o sangue e eliminam, pela urina, toxinas e substâncias em excesso no organismo. Com as doenças renais, esse processo fica comprometido. Para muitos pacientes, a única esperança é o transplante. Aos 22 anos, Andrei já possui um novo rim. O pós-transplante é bem complicado, a recuperação é bem lenta, é bem complicada. A doença é silenciosa. Os sintomas só aparecem quando cerca de 70% da capacidade dos rins já está afetada. Por isso, é tão importante alertar para a prevenção. Exames simples, como o de sangue e o de urina, são os principais aliados. Quando for ao seu médico, cobrar um exame de creatinina e um exame de urina simples. Isso já diminui muito, já aumenta muito a chance de detectar e descobrir se você tem algum problema de doença renal. A ingestão de líquidos é fundamental na prevenção da doença. A senhora costuma tomar muita água, cuidar da sua alimentação? Olha, tomar muita água não tomo não. E me alimentar também não sou muito cheia da comida não, como muito pouquinho. Tomo muita água. Tomo água fervida, filtada. Todas as verduras são lavadas. Eu comecei a sentir umas dores aqui nas minhas costas, né? E comecei a tomar mais água do que eu tomava antes. Para saber a quantidade ideal de água, basta fazer um cálculo simples. É só multiplicar 35 ml pelo peso. Um adulto de 70 quilos, por exemplo, deve ingerir 2 litros e 450 ml por dia. Diminuir o sal e ter uma alimentação adequada também são importantes. Os alimentos, principalmente, são os vegetais folhosos, que são ricos em vitamina K, como a couve, pode ser a brócolis, o limão, pode ser também, como fruta, a maçã e a laranja. Eles são essenciais para o bom funcionamento, para ajudar, contribuir, para que não surjam os cálculos renais, para que o seu rim funcione direitinho. Quem já não tem mais escolha sabe a importância de se prevenir. Nós temos que nos cuidar enquanto há tempo, porque senão fica como eu. Mas assim mesmo, eu tenho certeza que eu vou superar tudo isso. Esta edição do Jornal em Tempo pela Internet termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri